Olá, você vai ver nessa edição, Tribunal de Contas realiza a oficina ouvidoria para todos com orientações sobre a adequação à lei do Código de Defesa dos Usuários do Serviço Público. TCE e TRT firmam parceria para capacitação de servidores e aprimoramento da gestão pública. Os detalhes agora no TCE Notícias. Parte da programação do Conexão TCE, o ouvidoria para todos foi realizado no município de Barra do Garças. O TCE de Mato Grosso capacitou representantes de 32 municípios da região do Araguaia. Veja agora como foi essa iniciativa. No deslocamento até Barra do Garças, uma das missões do TCE de Mato Grosso foi orientar e capacitar representantes de prefeituras e câmaras municipais sobre o funcionamento das ouvidorias ou unidades similares dentro das instituições públicas. A oficina ouvidoria para todos debateu, mostrou o caminho e o resultado de se ter um canal direto com o cidadão. A ouvidoria é um processo de democracia direta, na veia. Não precisa de intermediário, não precisa falar com o vereador, com o deputado, com o prefeito, com ninguém. Ele vai lá e faz sua denúncia, sua reclamação e a ouvidoria tem que funcionar no sentido de atender aquela demanda. No encontro que reuniu 100 participantes de 32 municípios da região do Araguaia, a equipe da ouvidoria geral do TCE mostrou na prática como é possível se adequar à lei federal número 13.460 de 2017, que regulamenta as obrigações do poder público no âmbito das ouvidorias. A ouvidoria é de suma importância para o município, para cada município presente, para estar sabendo a transparência das informações, como o município está lidando com as despesas, com o gasto e com as funcionalidades de cada departamento, cada secretaria. Aqui é onde a pessoa possa reclamar e a gente ter o prazo também, os esclarecimentos para ter o prazo depois, para a gente dar o feedback para a pessoa de volta. E quando se fala em ouvidoria, a resolução normativa publicada este ano, regulamenta obrigações ao Tribunal de Contas. Por isso, a oficina é uma das etapas desse treinamento para a adequação das unidades gestoras. Hoje, o objetivo primordial da nossa oficina é ajudá-los a regulamentar a lei número 13.460, que dispõe sobre o Código de Defesa dos Usuários do Serviço Público, como regulamentar essa lei no âmbito das câmaras e das prefeituras. Com esse novo modelo de atuação da gestão do conselheiro José Carlos Novelli, o TCE tem buscado essa aproximação com os municípios, saindo da sede até cidades distantes da capital, assim, conhecendo de perto as particularidades de cada cidade. A oficina Ouvidoria para Todos fez parte do Conexão TCE, que levou capacitação para mais de 500 participantes. Novas ações voltadas à capacitação e ao aperfeiçoamento profissional dos servidores e colaboradores públicos do TCE de Mato Grosso e do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região. Tudo isso está previsto no termo de cooperação firmado recentemente entre as instituições. Confira mais detalhes na reportagem a seguir. O Tribunal de Contas de Mato Grosso, por meio da Escola Superior de Contas, ganha mais uma parceria nas ações voltadas à capacitação, com a celebração de um novo termo de cooperação técnica entre o órgão de controle externo e a Escola Judicial da 23ª Região do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Importantíssima para a Escola de Contas, para a Escola Superior de Contas e também para os nossos servidores do Tribunal. E que vai também nos ajudar bastante no trabalho da capacitação com a administração pública municipal matogrossense, com as prefeituras, com as câmaras. A reunião de pactuação do documento foi realizada na sala da presidência do TCE em acordo mútuo para a realização de trabalhos pedagógicos entre as escolas dos dois órgãos públicos, visando partilhar atividades de formação, capacitação e aperfeiçoamento profissional dos servidores e colaboradores dessas instituições. É o famoso ganha-ganha, não é? Ganhamos nós, o Tribunal de Contas também ganha com essa troca de experiências e com a possibilidade de receber outros cursos que não estavam dentro do plano de capacitação da Escola Judicial, da Escola de Contas, não é? E com essa parceria nós otimizamos recursos humanos, recursos públicos para tudo em prol de melhor prestar um serviço de mais qualidade para a sociedade, que é o objetivo final de todos nós. Essa nova parceria entre as instituições permite ações conjuntas nas modalidades presencial, virtual e à distância, com cursos de formação, inclusive programas de pós-graduação, entre outras ações de cunho pedagógico. A Escola Superior de Contas conta ainda com termos de cooperação assinados com a Escola do Legislativo, a Escola Jurídica Eleitoral, a Escola Superior da Magistratura e com o Ministério Público do Estado. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais! Legenda Adriana Zanotto